Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente! Hoje é terça-feira, agora é meio-dia e dez, eu tô aqui esquentando o almoço, fritando linguiça pra fazer... Enfim, tô fazendo almoço, vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Aqui, ó. Tô aqui fazendo o almoço, mas agora eu vou preparar a lancheira do Gu, que o Gu vai pra escola, ele entra uma hora, e hoje ele vai levar. Tá? Eu vou cortar aqui em pedacinhos a pera... Ô, cadê? Ele tirou daqui. Ah, e um pedacinho de pão de mel. O que que é a outra coisa que eu falei pra você levar? Ele tá comendo outra. Então eu vou preparar aqui a lancheira deles e vocês acompanham, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like, se inscreva no canal principalmente, pra gente chegar... Bom, gente, eu fiz aqui pra ele metade de uma pera, porque ele não come muito, não adianta mandar um monte. E um pedacinho de uma bolachinha de pão de mel. Aí eu coloquei... O certo dessa... Dessa tampinha aqui é nessa que eu comprei um pro Bu e um pra mel. Porém, o Gustavo perdeu a tampinha do azul dele. Quando ele levou o lanche pra escola, ele perdeu a tampinha. Aí pra não levar tudo rosa, eu coloquei só a tampinha e deixei o potinho azul. Aqui tem mais potes, olha. Tem esses daqui, só que esse daqui ele não veda muito bem. Quer ver? Deixa eu ver. Tem esse aqui, só que é muito grande. Enfim, aí eu coloquei aqui pra ele. Agora eu vou dar almoço pra eles. E eles estão lá assistindo o Lucas Neto. Meninas, agora eu vou descascar ou fazer um suco. Mas eu vou só chupar a laranja, provavelmente, junto com as crianças. Porque eu não tenho a máquina de fazer suco e... Eu acho que eu perco muito as propriedades da laranja. Só amassando ela pra cair no copo. Então eu vou descascar a laranja aqui pra gente chupar depois do almoço, que é a vitamina C, né? Ainda é ser frio agora. Então é bom comer bastante frutinha. A gente sempre come laranja, tá? Sempre, sempre, sempre tem laranja em casa. É que muitas vezes eu não mostro na correria. Mas, ó, esse aqui mesmo o Gustavo trouxe da escola. A escola sempre dá laranja. Sobra dos alunos, deixa uma caixa lá na frente cheia de laranja pros pais trazerem. Aí a gente trouxe umas 12 laranjas pra casa, entendeu? Agora eu vou descascar pra gente comer depois do almoço. Ah, já vou aproveitar também e pôr feijão de molho. Porque o meu feijão acabou. Acabou ontem na janta. Era pra ter colocado de molho ontem e eu esqueci. Então vou pôr de molho aqui agora. Nós estamos comendo feijão que nem água. Eu nunca vi acabar tão rápido o feijão aqui em casa. Mas feijão é tudo de bom, né? Eu amo feijão. Nossa. Eu amo laranja. Eu amo, amo. Suco de laranja. Suco de abacaxi. Suco de maracujá. Pra mim é os melhores, cara. Eu amo azedinho assim, sabe? Suco de uva. Nossa, perfeito. Não, suco de uva não. Eu gosto muito. Mas não tanto quanto suco de laranja e de maracujá. E de abacaxi. E de maracujá. Perfeito. Gente, pra mel eu fiz um suquinho aqui no copo mesmo. Né, mel? Vamos tomar o suquinho de laranja, mamãe. Hoje eu tomei vacina. Agora eu vou tomar minha vitamina C. Toma. Suco. Aqui, ó. Não, pode segurar você. Segura você. Se eu dar, ela não toma. Ela tem que tomar sozinha. Ela é independente. Que gostoso. Toma mais. Toma. Esse suco. Mamãe fez suquinho de laranja pra você. Que delícia. Eu amo suquinho. Geralmente eu chupo a laranja, pessoal. Mas hoje minha mãe fez suquinho. Que gostoso. Que gostoso. Dá um beijo. Mamãe fez suquinho pra você. Pessoal, depois do almoço que vocês viram que eu fiz, eu passei a tarde na cama com a Melissa assistindo o Masterchef. Ela quer aparecer. Ela quer aparecer. Olha ela. Olha ela. Ela quer aparecer. Essa é a coisa bonita da mãe. Aí quando foi cinco horas eu fui buscar o Gu. Aí antes de buscar o Gustavo eu lavei louça. Só tem duas vasilhas ali que eu usei. Coloquei feijão pra cozinhar. Organizei o balcão. E agora eu vou fazer pipoca de leite em pó. Leitininho. Eu vou falar leite em pó que é o leite que eu vou usar esse aqui. E eu nunca fiz. Vamos ver se vai dar certo. Eu sei que vai na panela óleo, água. Eu vou deixar a receita aqui na descrição a quantidade exata. Mas vai óleo, água, açúcar. Aí o milho. Aí você mexe, mexe, mexe. Até ficar bem caramelizado. Pera aí, filha. Aí depois começar a estourar. É, pera aí. Eu vou deixar a receita tudo aqui na descrição. Vocês acompanham como eu vou fazer. Mas eu vou deixar a receita na descrição, tá bom? Eu achei bem interessante. Espero que fique gostoso. Vai ser tipo uma sobremesa depois da janta que eu vou fazer. Tô cozinhando o feijão. Vou fazer arroz. Acho que eu vou fazer purê de inhame. E sei lá. Vocês vão acompanhar aí, tá bom? Tchau. 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 Olha oi, Mel. Olha oi, pessoal. Eu tô aqui querendo falar com vocês. Tentando aqui, vendo minha mãe cozinhar e querendo falar com vocês, pessoal. Dá tchau. Dá tchau, Mel. Eu tô aqui, eu quero jogar tudo pro chão. Eu quero. Se não acontecer algum desastre, não sou eu, né? Vocês viram que eu sujei todo o fogão aqui. Ai, Mel. Vocês viram que eu sujei todo o fogão aqui, mas vocês viram o passo a passo que eu segui. Coloquei meia xícara de óleo. Não apareceu aí que eu lembrei só depois. Meia xícara de óleo. Uma xícara de água. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de pipoca. Aí, tá fervendo já, como vocês viram aí. Vai ferver até a pipoca começar a estourar. Tá vendo? Eu já aproveitei e tô fazendo arroz, ó. Tá vendo? Aí, na hora que a pipoca começar a estourar, a gente vai fechar e continuar mexendo. Demora uns 15 minutos esse processo, pelo que eu vi. Aí ela vai secando, secando e estourando. Mas o passo a passo detalhado vai tá aqui embaixo. Tá aqui eu explicando algo que eu nunca fiz, eu não sou muito boa. Então, é isso. Eu tô com o arroz no fogo. Ó a pipoca aqui fazendo. Tá vendo, meninas? Olha, ele tem que virar uma cauda. Aí, quando ele começar a virar uma cauda, tá formando, tá ficando grossinho já, ó. Aí ela vai começar a estourar. Aí, tomar cuidado pra não se queimar, né? Que ela vai começar a espirrar e estourar. Aí vai mexendo, mexendo, até essa cauda engrossar. E esse, essa fase aqui tem que ser em fogo alto, tá? Se não, se não você fica dois dias aqui mexendo e não estoura. Olha, meninas. Já fiz o arroz branquinho, soltinho. Agora eu tô aqui, ó. Vou temperar o feijão. O feijão tá aqui embaixo. E como eu tô usando todas as bocas ali, tô cozinhando o ovo. Aqui eu tô fazendo a... A pipoca, eu deixei aqui, ó. Tá engrossando. Aí agora eu vou refogar o tempero. Pra cá, vocês já sabem, já cansei de mostrar aqui. Vocês estão cansados de ver. Como eu tempero meu feijão, eu coloco sazão, linguiça, que por enquanto eu não tenho. Acabou, aliás. Então eu vou jogar só o pimentão e o alho. Bastante alho. Eu tenho uns sete alho aqui ralado. Pra poder refogar o feijão. E o ovo tá sendo cozido, olha. Meninas, agora que começou a estourar a pipoca, eu vou fazer bem rápido. A gente abaixa o fogo. Gente, eu derrubei sal ali. Não liguem, tá? Abaixem o fogo. Tampa a panela. Aí a gente vai ficar chacoalhando a panela em alguns momentos. Não liguem que eu derrubei sal ali na hora de temperar o feijão. Inclusive o sal tá aqui, ó. Derrubei tudo sal ali. Só pra mostrar. Mostrar. Ela acabou. Começou a estourar. A gente fecha. Abaixa o fogo. E vai mexendo por aqui, ó. Bom, meninas. Olha, acabei de cozinhar o feijão temperadinho, ó. O arroz também tá soltinho. Então vou dar janta pra Memel, que agora é seis e meia. Ela já tá com muita fome, né, Petit? É, eu já vou dar comida pra vocês, gente. A minha pipoca não deu certo. Quase certeza que não vai mais dar a pão. Olha como tá. Tudo indica que queimou. Eu tentei, né? Uma próxima a gente tenta de novo. Mas eu vou deixar a receita aqui nos comentários pra vocês tentarem. Agora eu vou almoçar o arroz, feijão, ovo, batata e linguiça. Hoje tem muita mistura, né? Queimou um pouquinho aqui, ó. Mas tudo bem. A gente vai jantar agora. Pessoal, como eu cozinhei feijão... Aí eu cozinhei bastante, né? Deixa eu só arrumar aqui. Eu vou... Tô congelando, ó. Coloquei as marmitinhas ali. Eu vou tampar, tá bom? Aí eu congelo. Eu congelei uma, duas, três, quatro. Dá pra mais ou menos uns cinco dias. Porque esse daqui é um pote um pouquinho maior, né? A gente usa metade mais ou menos no dia. Então dá mais ou menos pra uns cinco dias. E eu vou virar a câmera pra falar um negócio pra vocês. A minha pipoca não deu certo. Infelizmente, tava tão empolgada pra comer. Eu ia tentar fazer de novo, mas acabou meu óleo e acabou a pipoca. É, outra coisa. Alguma coisa que eu fiz ficou salgada. Eu não sei se eu coloquei muito sal na batata. Alguma coisa eu coloquei sal na batata, ainda coloquei no ovo. Aí ficou um pouquinho salgado, né? Aí sobrou esse pouquinho aqui do prato do Gu. Aí eu falei... Aí o Gu, mãe, não dá pra comer. Tá muito salgado. Aí eu falei... É, eu não sou uma Masterchef, né, Gustavo? Aí ele... É, sim. É só você praticar. Aí eu falei... Ai, meu Deus. Masterchef. É só eu praticar. Migas e migos, vim aqui só pra finalizar. Dá um beijo pra vocês e falar pra vocês que a fruta de hoje, que vocês vão comentar aqui embaixo, já chegaram até aqui. Se quiserem comentar, é goiaba. Goiaba é bem diferentona, né? Então é isso. Até o próximo vídeo e beijo. Tchau. 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 Tchau.